Oi gente, aqui é a Bruna, eu tô de volta na minha mesa pra falar pra vocês onde eu tiro ideias pra fazer os vídeos aqui do canal. No meu primeiro vídeo de resumo do projeto de postar um vídeo por dia durante um ano, vídeo 30 de 365, eu comentei sobre um exercício que eu tenho feito, que tem me ajudado muito a tirar ideias de outras ideias, e isso me ajudou a fazer 96 ideias de vídeos em duas horas. Podemos dizer que é um exercício muito bem sucedido? E esse exercício é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho que sentar e tá, agora vamos lá, quais são os próximos vídeos? A ideia é bem simples, na prática é mais difícil, mas a ideia é simples. Você pega um assunto, um tema que você já tem, como por exemplo, leituras do mês, e você tenta tirar mais 5 assuntos desse tema. Digamos, no vídeo de leitura do mês você tira a resenha dos livros, se você tem lido muito, dicas pra quem quer ler mais, se você tem lido pouco, dicas pra sair da ressaca, ou o que fazer quando você vai numa ressaca, ou um vídeo de discussão sobre quantidade de livros, se importa tanto assim você ler muito ou ler pouco, se você ler vários livros do mesmo tema, você pode fazer um vídeo de lista de livros sobre esse tema. Seja criativo, vai atrás de décadas e ideias vêm. Lógico, você não vai aproveitar tudo que você pensar, você vai conseguir aproveitar uns 2 ou 3, provavelmente. Quando você conseguir aproveitar 5 é um ótimo dia. O exercício é mais pra estimular você conseguir ver outras possibilidades de uma só. E eu acho que o primeiro lugar que você deve botar esse exercício em prática pra procurar outras ideias é com o próprio conteúdo que você já tem. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem aquela pessoa que fica, Ai, mas eu não sei, olha o que eu procuro. Calma, gente, calma, você tá com pressa, o vídeo não acabou. Ah, segunda coisa, você tá no YouTube. Você tá num lugar mais cheio de criatividade, assunto, besteira e coisa útil da face da terra, né? Essa é a internet. Então inspiração tá em todos os lados. Você só precisa realmente ter a cabeça aberta pra achar inspiração e ideias pra outras coisas. Vamos dar um exemplo que eu acho que dando exemplo é a melhor jeito de explicar as coisas. Essa gente vem de assistir o vídeo do Cadê a Chave, do Leon e da Nilce, sobre a confusão da Zélia Banks no Twitter com os brasileiros. Vamos viajar aqui nesse assunto. Zélia Banks. Cantora, celebridade, celebridades que escreveram livro, livros de celebridades, livros de memórias de celebridades, celebridades que usaram Ghost Rider. Vamos por outra linha. Cadê a Chave? Leon e Nilce moram em Vancouver, no Canadá. Autores canadenses, livros canadenses, clássicos da literatura canadense, bibliotecas de Vancouver, Vancouver para leitores. Dá pra você viajar, um assunto assim, você tem que realmente viajar. É o que eu faço, eu pego o assunto assim, eu vou, eu vou longe. Então não se limitem. Ah, não, não vou por esse lado aqui porque não vai. Porque a ideia é praticar as conexões que você faz entre um assunto. Sabe quando você ficava na aula, aí o professor falava tipo, pedra. Fica pedra, 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 papel tesoura, brincadeira, brincadeira de mão. Brincadeira de mão, adedonha, adedonha, stop, stop. Palavras e países, país, como é que deve ser no país tal? Qual que idioma que eles devem falar em tal país? Idioma, idioma, estudar idioma, curso de coisa, como é que eu vou pro curso? Agora você tem uma justificativa pra fazer essas viagens muito loucas que você vai fazer na associação de palavras. Porque isso te ajuda a estimular a sua criatividade. De novo, não necessariamente todas as ideias que você tem nessa associação, assim, são ideias relevantes pro seu canal, que vão render um vídeo interessante. Mas você coloca tudo no papel ou no Evernote, onde você quiser colocar. Isso me ajuda muito a meio que limpar a minha cabeça. Joguei tudo aqui no papel, agora eu estou tranquila. Não só dormir melhor, né? Porque aí eu não fico pensando várias ideias antes de dormir. Mas até uma perspectiva melhor. Porque aí você coloca várias ideias no papel, você também até se sente melhor quando você vê que tem tanta possibilidade assim pra você fazer. Quando eu tive 96 ideias em duas horas, eu olhei assim, eu... Uou! Caraca, então tem assunto mesmo pra fazer, né? Tem... Dá pra fazer 365 vídeos? Uma prática nova que eu tenho feito agora é pegar um livro e tentar extrair dele o máximo que eu consigo. Por exemplo, em algum lugar das estrelas da Clévia, olha porque eu tô meio obcecada com esse livro. Ele é um livro YA, que tem um pinguinho aqui de matemática, fala sobre perda, tem um trabalho gráfico muito bonito. O que a gente pode aproveitar dele? A resenha do livro, posso fazer curiosidade sobre a autora, posso colocar ali uma lista de livros YA que eu gostei, meus livros YA favoritos do ano, mil leituras do mês, livros YA que eu recomendo, livros com um trabalho gráfico muito bonito por dentro e por fora, livros sobre perda, se ele ganhou algum prêmio eu posso aproveitar isso pra fazer um Bruno Explica, ele fala um pouquinho sobre matemática, então talvez fazer uma colaboração com a Ju, a matemaniaca. Existem muitas possibilidades, às vezes a gente fica preso no padrão de, ah, vou fazer uma resenha, talvez no BookTok, se ele for sobre algum assunto interessante, falar em leituras do mês. E eu acho que esses exercícios são ótimos jeitos de você expandir sobre o assunto. Então além de se inspirar no próprio conteúdo, buscar inspiração em outros vídeos, fazer essa associação de palavras muito louca, mas que dá resultado, extrair o máximo possível de um livro, do assunto que você fala, se o que for produto, serviço, viagem, o que for, você ainda acha que tá pouco, você pode buscar inspiração em outros sites, outros lugares também. Eu, por exemplo, vou muito no Pinterest e no Instagram, porque eu sou muito visual, imagens me ajudam muito a pensar mais do que texto. E se você ainda acha que o Pinterest é um site que é tipo caderno de meninas de 13 anos com recorte de revista, você tá completamente enganado. O site virou um hub de informações impressionantes, tem muito link interessante lá. Imagens bonitinhas também, mas gente, que lugar que eu não preciso de imagens bonitinhas. Tem muitas dicas de organização, de social media, de muita coisa que eu faço, eu peguei lá do Pinterest e de outros blogs que eu encontrei que postam as coisas lá. Então se você não usa o Pinterest, ainda dá uma olhada lá. E no Instagram também, porque tem muita gente talentosa por aí. Então uma ilustração que eu vejo de alguém ou uma foto me ajuda a pensar em coisas que eu posso fazer. Por exemplo, o meu vídeo de como organizar a estante com a Daphne, eu pensei, porque eu vi várias fotos de estantes organizadas no Instagram, e aí eu pensei, cara, eu podia fazer um vídeo sobre organizar, né? E aí transformar isso em uma colaboração, que é melhor ainda. Se por alguma cargas d'água você ainda acha que tá pouco de dica de como ter ideia pra ver de como se organizar no seu canal, então assiste aqui do lado que podem te ajudar. Se inscreve aqui embaixo que em breve vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã. Tchau!